Bem resistente, sabe? Muito bom. É diferente da famosa cartolina, viu, gente? Isso, ele é mais molinho, assim, né? É, mais maleado, né? Isso, isso. Vamos lá, então? Vamos. Então, eu vou pegar uma folha inteira, né? Desse papel color 7. E vou dobrar ao meio. É bem fácil de encontrar, né? É, bem fácil. Dobro ao meio. E aí, eu gosto de fazer assim. Aí eu vou dobrar aqui, novamente. E aí, a pessoa pode dobrar quantas vezes quiser em casa, sabe? Mas aqui, eu acho que desse aqui já tá bom. Mas tem uma medida? Não, é porque aqui, ó. Eu vou utilizar esse... Um durex, tá vendo? Sim. Aí eu vou pegar ele, vou colocar aqui, ó. E vou fazer a marcação. De círculos. Isso, aqui, ó. Vou fazer vários círculos assim, ó. Olha só, sai certinho, tá vendo? Aí, na hora de cortar, você já corta vários. Isso, isso. Aí eu vou fazer assim. Aí vai fazendo vários, né? E corta, e vai sair um monte. De uma vez só. É muito fácil isso. Aproveita bastante o papel. Isso, aí vai fazendo, vai. Faz um montão. Tem gente que tem furador já de círculo. Facilita também? Isso, aí perfeito. Fura rapidão. Então tá bom. Deixa eu pôr pra cá. Isso. Aí, também vou precisar assim, ó. De um círculo desse, ó. De papelão. Isso, de papelão. A pessoa pode fazer do tamanho que quiser. Por exemplo, quer uma luminária maior, faz um grandão, né? O menor, né? Aí vai diminuindo. E aí a gente vai encapar ela com esse papel. A gente vai cortar um círculo, né? Deixa eu colocar aqui no meio. E aí, a cola? A gente vai colocar a cola. A cola. A cola branca? Isso. Essa mesmo. Aí é só vir, né? A gente faz assim, ó. Faz um tanto bom assim. Vamos colar, né? O círculo do Colossete é do mesmo tamanho do papelão? Do mesmo tamanho. Isso mesmo. E aqui, também, a gente corta um acabamento, né? Pra lateral, pra ficar bonitinho, né? Pra ela aparecer. Aí cola e tal, uma fitinha assim, ó. Né? Aí a gente vai colar aqui, ó. Em volta. Depois de colar, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha só. Tem esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Aí aqui eu fiz algumas marcações, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Gente, fez a base, fez a lateralzinha aqui. Isso. Toda colada com cola branca. Com acabamento. E aí ela fez vários pontinhos. Centralizou um aqui maior e vários pontinhos. Como que você fez esses pontinhos? Esse aqui eu fiz com espaço de dois centímetros cada. Mas a pessoa pode fazer variado, pra ficar bem bonitinho. Você usou uma agulha? Isso, pra furar, ela usou uma agulha. Uma agulha mais grossa. Ótimo. Certo? Aí eu deixei esse aqui, ó, no meio, assim, abertinho, tá vendo? Pra colocar naquela buquilha, né? Esse aqui, ó. Tá vendo? Pode ser, tem que ser maiorzinho nesse aqui, né? Aí eu coloco a buquilha aqui. Aí pode pendurar, né? Eu recomendo usar, a lâmpada é fria, né? Porque é papel, né? Você não pega fogo, né? Ah, pra não esquentar muito. Então, tem que ser a mais fina. De LED, né? Isso. Aí aqui, ó, por exemplo, eu já fiz essa parte aqui. Certo. Aí aquelas bolinhas que eu cortei no começo, né? Tem uma aqui. Isso. Ah, os círculos. Isso, eu já cortei, né? Aí aqui eu vou precisar dessa linha de artesanato, tá vendo? É de bordar, de fazer crochê. Isso, exatamente. Aí o tamanho varia, né? Aí, por exemplo, quer uma cordinha maior, pra ficar mais bonito, compridão. Aí corta maior, entendeu? Aí vai cortar aqui, ó, o tamanho que quiser em casa. Esse aqui, essa luminária, ela é tão fácil, que ela não tem nem medida direito. Tipo assim, a pessoa vai fazendo do jeito que fica mais bonito. Entendeu? Vai colocar aqui uma pérola, né? É bom colocar da mesma cor, né? Do papel. E aí a gente vai dar vários nozinhos aqui, ó. Entendeu? Assim. Pra não cair a pérola. E é só dar uma queimadinha aqui, ó. Ah, porque é poliéster, né? Isso, pra dar uma seguradinha, né? Vou soltar um pedacinho. Mas vai ficar assim, ó. Tá vendo? Tem aqui um pronto, vou colocar aqui na minha mão. Vai ficar a pérola bem na pontinha do fio. Aí depois, depois disso. Esse aqui é o encerado, né? Uhum. Aquele vizinho. Ficou bem bonitinho. Aí a gente faz isso aqui, ó. Aí agora utiliza aquelas bolinhas, né? Cortou lá no começo. Aí vai colocando assim, ó. Embaixo assim, ó. Né? Aí vou começar com esse de dois, que esse aqui vai ser o último. Daqui a pouco vocês vão entender. Tá bom. Aí aqui, ó. A gente passa a cola, né? Cola branca mesmo. Cola branca. Pode ser cola quente, cola de artesanato, qualquer cola que tiver. E aí, a gente vai fazendo assim. Ah, você vai cobrindo. Tá vendo? Pra dar... E pra ficar bonitinho, porque se cola só de um lado, não vai ficar tão bonitinho, né? Entendeu? Aí, é que eu já fiz um grandão aqui, ó. Mais fácil. Então vai colando, cola branca. Isso. Aí vai ficar assim, tá vendo? Ah, e grudadinho um com o outro. Não dá espaço, não. Isso, não. Bem ficar bem bonitinho. Não dá espaço, viu? Bem pertinho um do outro. Uhum. Aqui deve ter o quê? Uns 30 centímetros. Isso. 25 centímetros por aí. Isso, por aí. E vai fazer quantos desse? Aí, é o tanto de bolinha que furar. Ah, bastante. Isso. Aí, começa assim, ó. Do meio, é bom colocar as bolinhas que tem mais. Tá. Entendeu? Tipo assim, ó. Vai diminuindo, ó. Por exemplo, aqui eu já fiz um aqui, já deixei preparado. Ai, deixa eu tirar esse tesouro daqui. Eu deixei preparado aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já tem menos, ó. Tá vendo? Aí vai diminuindo. Vai diminuindo. Porque vai saindo, vai saindo. Entendeu? Tá, então você colocou dez círculos aqui, no outro você coloca oito, seis. Isso. Vai diminuindo de dois em dois. Vai ficar bem bonitinho, parecido com o luminário mesmo, entendeu? E no meio bem cheinho. Isso. Ótimo. Aí a gente passa a agulha. A gente, é bom utilizar uma agulha assim, ó. Mais grossinha, né? Porque é mais fácil de passar. Porque vai passar no papelão todo. Isso. Eu coloco aqui. E aí, coloco aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Bem facinho. E como é que prende lá atrás? Aí, aqui em cima, vem. E coloca um pedacinho de fita crepe, assim, ó. Ah, que legal. E ela repuxou tudo, viu, gente? Isso. Depois eu vou mostrar o outro lado. Isso aqui. Só pra segurar mesmo. Isso. Só pra dar uma seguradinha aqui, ó. E olha aqui como ficou. Tá bem repuxadinho. O círculo tá bem juntinho. Isso. E você já começa a dar a forma, né? Então, nesses primeiros aqui, os que tiverem mais círculos. E os das laterais, que tem menos. Isso. Vai diminuindo. Tá. Aí, depois de colocar todos, assim, ó. Aí, eu já tenho ele aqui, o passapasso já bem adiantado aqui. Opa! Beleza. Então, colocou bastante. Deixa eu passar essa pra cá. Olha que lindo que fica. Nossa. Fica bem cheio, né? Eu acho que tem que mostrar assim, né? Isso. Aí, fica com as pontinhas de pérola. Depois, todas as linhas já com círculos. Muitos. Quanto mais, mais bonito. Ai, esse efeito que é legal. Isso. E aqui em cima, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aí, fica assim, né? Aqui em cima tá cheio de fita crepe. Daqui a pouco vai fazer o acabamento. Isso. Vou fazer agora. Agora? Aqui. Agora, vamos colocar. E aí, entra a... Ah, não sei falar um nome diferente. A boquilha, né? Boquilha. Isso, é a boquilha. Vai entrar aqui. Isso. E a lâmpada também nela, claro, né? Esse é o último passo. Tá. Então, vamos ver. Vamos lá. Aí, aqui, eu vou colar mesmo. Ah, esquentou a cola aí? Já esquentou. Oba. Agora sim, né? Aí, é só a gente vir e colar aqui em cima. Passa bastante cola. Vamos pegar o outro círculo aqui, ó. E fazer o acabamento dele. Fica um pouquinho maior? É, aí vai cortando, né? Vai acertando bonitinho, né? As moças da cartonagem falam, vai refilando. Ih, é refilando. Pra acertar bonitinho aqui. Aí, faz aquele furo, né? Aqui, ó. Novamente, né? É bom ter um estiletezinho. Ó, aqui, ó. Essa aqui dá pra fazer. Tem uma tesourinha também. Uma pontinha fina. Que ela é uma beleza pra fazer isso. Aí, é só vir, ó. Cortar aqui, ó. Fazer o acabamentozinho aqui do círculo, né? E como a gente falou, ela trouxe várias cores aqui. Você pode escolher as cores pra fazer. E essa é muito chamativa, né? Nossa, rosa. Muito bonito. Pra quem tem que fazer pra uma loja, sabe? Assim, né? Pra enfeitar. Nossa, fica muito bonito. Até que não gasta tanto, né, Ida? Nossa, é muito baratinho. Muito baratinho mesmo. Vamos ver aqui agora pra colocar. Aí, pra fazer o acabamento aqui do lado, né? Pra ficar bem bonitinho. Deixa eu tirar aqui. E fica levinho, gente. Super leve. Eu peguei ele, né? Aí, depende, né? Por exemplo, se a pessoa quiser colocar uma pedrinha bem pesada, aí ele vai ficar mais pesado, né? Entendeu? A pérola aqui, no caso, não é tão pesada, né? Isso. A pérola, assim, eu achei que combinou, sabe? Vamos levantar assim pra ver? Sim. Tá mais fácil. Isso. Ah, ela vai fazendo todo o acabamento com o círculo de papel também. Exatamente. Ah, é muito bom, viu, Ida? Porque aí apaga. Isso, se tiver ficado algum defeito, se abre a tampa toda. Cobre essa lateral, que é difícil mesmo fazer um acabamento na lateral do papelão, viu? É, realmente. Então, ela passou bastante. Isso. Melhor, o risco de cola quente e depois foi colocando o círculo. Só colocando. Vou tirar aqui mesmo. Tem cola ali? Tem. Aí vai colocar tudo, né? Fazer aquele acabamento todo. Depois de ter feito aqui, aí é bom usar aqui pra pendurar, né? Por exemplo, colocou o boquilho já. Aí eu utilizo essa ferramentinha assim, tá vendo? Hum. Aí eu faço aqui, ó. Um buraquinho aqui assim. Assim. Um de cada lado. Isso. Aqui. E aqui também. Ah, no caso... Quatro, né? Quatro. Pra eu poder pendurar. E aí você vai pendurar com uma lã? Isso. Aí eu pego um pedacinho de lã, assim, ó. Pode ser com linha indiana também? Pode, pode ser. Aí eu uso a mesma ferramenta aqui, ó. Guarda ali dentro. Isso. Põe lá. E faz o suporte. Isso. Aí eu gosto de também dar um pinguinho de cola, sabe? Assim, ó. Aí no caso vai ser do outro lado, né? Isso. Assim. Aí eu dou uma puxadinha assim, ó. Bem pouquinho mesmo. Isso. Aí vem. Só pra dar um acabamentozinho. Dá uma seguradinha, né? Tá vendo? Aí vem. Pra não ficar assim, né? Coloca um círculo. Um circulozinho assim. Menina, você vai cortar bastante o círculo. É, tem que cortar bastante. Ah, mas fica bem mais bonito. Tem que acabarzinho, né? Vai fazer isso nos quatro cantos. Isso, nos quatro cantos. Passa aqui e passa lá. Isso. Aí ela vai ficar daquele jeito. Ah, vou chegar lá perto pra ver, gente. Vamos lá ver. Deixa eu ver aqui de pertinho. E aqui dentro... Oi, tudo bom? E aqui dentro, então, vai a luz, né? Isso, exatamente. Deixa eu dar pra mostrar aqui, ó. Esse aqui ficou bem maior, né, Ili? Ficou, isso ficou enorme. E aqui dentro, ó, vai a lâmpada. A luz, ó. Vai a lâmpada. Que aí sempre tem indicação, então, de ser de LED, né? Frias. Lâmpada fria. Gente, olha que gostoso isso. Esse foi um efeito muito bonito, né? Não, isso aqui pra vitrine é excelente ideia. Pra fazer vitrine de loja, como você falou. Fica ótimo. Ah, bem. Se você fizer esse passo a passo, tira foto, manda pra gente. Se você tiver alguma dúvida, tem os contatos da Ida. Vai lá curtir o canal dela também. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Adorei te conhecer. Muito gostei. Sucesso. Sucesso.